Bem-vindos à TBR de Setembro, onde eu vos vou mostrar os livros que vou ler para a September Trills. September Trills é um projeto da Cristina do canal Books and Beers e da Dora do canal Books and Movies. E o objetivo é ler trailers durante o mês de Setembro. Obviamente que os livros que vou mostrar não vão ser só thrillers, mas em maioria vai ser dentro da categoria de thriller, mistério, policial. Deixa eu ver se tenho aqui todos. Tenho. E depois há uns quantos extras. Livros que eu acho que não vou conseguir acabar em Agosto e que provavelmente vou ter que acabar em Setembro. Então vamos começar pelo primeiro. Only One Live, da Sarah Bladdle. Isto faz parte da série que esta senhora escreveu, que já vai em muitos livros e que em inglês não começaram a publicar o primeiro livro, começaram a publicar o segundo. Este é o terceiro da série, o segundo publicado em inglês. Confuso? Ah, espera, em português, tanto este como o livro anterior também não estão publicados. Por isso. Eu li o livro anterior, entretanto eu já não tenho o livro. Troquei, ou dei-o, já não sei. Foi uma dessas coisas. E agora vou ler este. E depois não sei se irei ficar com ele ou se irei passar a outra pessoa. Depois, também, na outra série. Liar, Liar, do MJ Arledge. Este reflexo nas letras é absolutamente fenomenal. Não sei nada sobre este livro, porque eu tenho tentado ler os livros do MJ Arledge, sem saber muita coisa sobre eles. Sei que é mais um livro da série Ellen Grace. Eu penso... Não me recordo, só ouvi a review da Cristina do canal Books and Beers sobre este livro, mas eu acho que ouvi. Ela leu há pouco tempo. E quase me convenceu a comprar o resto dos livros de série, que são mais quatro. Mas eu resisti. Resisti e ainda não os comprei. Mas não quer dizer que não vá fazer num futuro. Não muito próximo, mas num futuro. Depois, uma outra série da Sarah Ward. A Deadly Tawn. Eu li o primeiro livro desta série, que é com a detetive Connie Child, e eu lembro-me de gostar. E depois comprei o segundo livro e ando a lembrar o terceiro livro já há bastante tempo. É outro livro que eu também não vos posso dizer. Ai, sei muita coisa sobre este livro. Não, sei que é um policial. Sei que tem um mistério. Alguém vai morrer e depois vai-se resolver a situação, porque vai haver a nossa querida destetive que vai investigar a coisa toda. É só isso que eu sei. Depois, quero também pegar, mas pode não acontecer, no The Nightmare, do Lars Kepler. Eu, quando comprei os livros do Lars Kepler, comprei logo os primeiros quatro livros da série. O ano passado leu o primeiro, por isso estava na altura de ler o segundo. Houve pessoas que não gostaram muito do segundo. Eu gostei do primeiro, mas achei que se lia muito bem este livro. Deixei um bocadinho novo. Não vou poder comprar livros em segunda mão. Mas tenho alguma curiosidade em continuar. Não sei se vai ser tão interessante como hipnotista. Mas, quem sabe. Normalmente estes livros leem-se muito bem. Espero conseguir ler. E depois, por último, para a September Trails, quero terminar o My Sister, My Love, da Joyce Carol Oates. Sim, eu estou a ler neste momento um livro da Joyce Carol Oates, o The Corn Maiden, que é um livro de contos. Eu comecei a ler este livro o ano passado, para a September Trails, mas eu estava a ler um outro livro que também tinha um rapto de uma criança, ou qualquer coisa assim no género. E, não sei porquê, este não estava a funcionar comigo. Eu acho que era porque estava à espera que isto se ouvia correr tudo muito mal. E então eu decidi deixar o livrinho de lado. Não ser a minha primeira leitura da Joyce Carol Oates. Pelo menos, pelo menos, a leitura terminada. E acabei por ler outros livros da autora, que foi um livro de contos espetacular. Um livro super negro. E, pronto, agora estou a ler o meu segundo. Joyce Carol Oates. Que está a ser igualmente negro. E espero. Pelo menos, assim, se não for agora em setembro, até ao final do ano, eu quero terminar este livro. Portanto, ele está a aparecer agora pela primeira vez, este ano, no canal. E depois é mesmo para... É mesmo para continuar. Portanto, este livro é sobre uma... É sobre a morte de uma criança. Como é que ela se chama? John Bonnet... John Bonnet Ramsey. Que existiu. Portanto, isto é inspirado num caso real. E, portanto, vamos... Portanto, este caso nunca... O último caso nunca ficou resolvido. Nunca se percebeu muito bem se tinha sido o irmão que tinha morto a criança. Se tinha sido a mãe. Se tinha sido o pai. Se tinha sido alguém de fora, da família. E este livro vai, como mulher ficcionada, obviamente, falar sobre isso. Sem estar, propriamente, a falar. Portanto, não é um livro de não ficção. É inspirado em factos reais. É uma mistura muito interessante. Foi um caso que marcou os Estados Unidos, não assim, há tanto tempo quanto isso. Que eu não sabia quando comecei a ler o livro. Mas, entretanto, acabei por chegar... Cheguei a ver um... Uma espécie de documentário que existia na Netflix. Que achou extremamente interessante. Sobre o caso de Joe Bonet. Porque a miúda era... Participava naquelas beauty pageants. Toda bonitinha. Toda... Super produzida. Que eu parecia uma família perfeita. E depois vai-se a descobrir que, afinal, a família não era assim tão perfeita. Portanto, tem tudo para ser uma excelente leitura. Eu, o ano passado, fiquei na página... Hum, nice. 93. Portanto, li quase 100 páginas. O livro tem... 562. E não, eu não li a última página. Foi só a procura do número da página. E espero... Espero terminar, entretanto. Depois. Em setembro, começa a leitura do quinto e penúltimo livro da série Seven Waters. Que é a vidente de Seven Waters. Em inglês, Seer of Seven Waters. Que eu li apenas uma vez. Portanto, para mim vai ser uma releitura. Eu me lembro de... Quais nada. Quais. Aqui a palavra mágica é quase. Se quiserem juntar-se à leitura, podem fazê-lo. Eu ainda não falei no grupo do Goodreads, mas... Está na altura de marcar o live sobre o quarto livro. Que eu agora vou tentar dizer o nome. Herdeiro de Seven Waters. Digam-me se me preferem a primeira semana de setembro ou a segunda semana de setembro. Digam-me nos comentários. E depois eu também, entretanto, no grupo irei perguntar mais do que uma data para ver qual é a disponibilidade das pessoas. Em princípio será a hora que é normal, às nove horas. Três livros que eu gostava muito de terminar em agosto. Mas há pelo menos dois deles que eu acho que não vai ser mesmo possível. Um deles sem problemas nenhum, o outro tem pena. Mas pronto, vamos começar então por aquilo que eu não tenho problemas nenhum sem não acabar em agosto. Que é o The Woman in White, do Wilkie Collins. É um livro que eu quero ler até o final do ano. Portanto, se eu não vou terminar, nem em agosto, nem em setembro, nem em outubro. Tenho sempre ainda novembro e dezembro para o fazer. É este livro e o Great Expectations, do Charles Dickens, que também já está parado há imenso tempo. E é para ler este ano, ainda. Depois, Serpente do Exynx. Eu quero acabar este livro em agosto, mas eu meti-me em livros bastante complexos. E não tenho estado a ler tanto como é normal para mim. E este livro, eu não quero estar a ler muitos outros livros ao mesmo tempo. Quero-me dedicar a ele. Porque o pouco que eu li, que não chegaram em cinquenta páginas, foram quarenta páginas que eu li. E eu estava a adorar o tom por onde a história estava a ir. Que ainda não era muito, porque quarenta páginas não chega para desenvolver muita coisa. Mas estava a ser super interessante. As personagens são extremamente interessantes. É um livro que eu quero dedicar a ele, mas lá está. Não quero ter outras distrações. Por exemplo, neste momento estou a ler o Pyramids, do Terry Pratchett. Eu quero terminar este livro. E o livro do Stephen King, o Pet Sematary. E só para terminar estes dois, é que me quero dedicar a este. Porque os outros livros são livros muito fáceis de entrar e sair. Ligar e desligar. E este livro é um livro que eu acho que requer atenção. Eu acho que vou aproveitar melhor este livro se estiver noventa por cento a dedicar-me ao livro. E por isso mesmo ainda não foi. O outro livro que eu acho que não vou conseguir lá chegar, o que é uma pena, porque ler isto em conjunto com outras pessoas. Aliás, só ler o livro é bom, mas poder discutir o livro com outras pessoas ainda é melhor. É a História Secreta da Dona Tarte. Eu li o ano passado o The Gold Fence, o Pinta-se-lgo. Gostei das escritas da autora. Este eu li no último tag, primeiras impressões. Li o primeiro capítulo. Depois acabei por não publicar tudo aquilo que li. Mas que primeiro capítulo. E só me disseram que a seguir ainda fica melhor, portanto. Eu estou a imaginar coisas boas. O livro... Dona Tarte é acessível. Eu acho que vou adorar o livro. Ou pelo menos gostava bastante dele. Mas estou a ver que agosto não vai esticar o suficiente para o conseguir ler. Em princípio, esta é a minha TBR para setembro. Provavelmente ainda haverá mais um ou dois livros para terminar o Book Bingo, Leituras ao Sol. Mas... Pronto, eu gostava de terminar o cartão, pelo menos um cartão. Um cartão, mas... Não sei. Não me falta muita coisa. Não me faltam mais. Mas vamos ver como é que corre. Até o próximo vídeo.